Meu Deus do céu. Ah, assistência, mano. Vem, dog. Fala da puta aqui, meu Deus. Confia. Confia, dogão. Aqui é glass. Tem câmera lá no final, ó. Vou jogar smoke aqui pra matar aquele filho da mãe. Nossa, que balinha que é outra. Confia, mexe a cara pro... Vai, vai, vai. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que não te vejo não, André? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala o cara Está gritando lá tá? E o que é Fatima? Está no mesmo lugar dele Eu já estou ganhando Fatima Nossa, jogou muito, mano Peguei o capitão Vão Boa, boa, boa Vai, 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 vai Vai, caveira, atira, mano Salvar, mano, foi linda Essa aí foi linda